A pergunta é da torcida do esporte. E as contratações? Por enquanto, oficialmente, o esporte só anunciou o Lene Lobato, mas a gente já sabe que o Di Plasso está contratado e chega para assinar. Assim que ele fizer exames médicos, assinar o esporte anuncia. Mas e os outros jogadores? Aliás, uma pergunta frequente nas minhas redes sociais. E o Filipinho? O que aconteceu com ele quando ele volta? E o Romarinho? O que aconteceu com ele quando ele volta? E o Rafael Thierry? O que aconteceu com o capitão quando ele volta? A gente vai conversar com você sobre a previsibilidade do departamento médico do esporte e a previsão da volta desses jogadores. Claro que a gente está em expectativa também das contratações. Mas vamos com calma. Vamos primeiro falar sobre Filipinho, sobre Romarinho e sobre Thierry. Tem torcedor que me marca e, às vezes, quando me encontra, pergunta Roberto, e o esporte não vai contratar mais um meia, não? Porque hoje é só o Lucas Lima. E o Lucas Lima tem jogo que ele não está jogando essa bola toda. E aí o esporte precisa desse cara que faz a bola andar, né? Que faz a transição, que vê, enxerga o jogo. Enfim, bom, o esporte está no mercado. Eram 12 jogadores, depois passou para 10. Agora só tem um contratado, o outro vai ser anunciado oficialmente. Isso é verdade, o Di Plácido já vai fazer exames de médicos nessa segunda-feira. E aí, acertando o contrato, o esporte anuncia o segundo jogador contratado, tá? Por enquanto, só o Lenny Lobato. Aliás, ele está no bid e vai para o jogo contra a Chape, tá? Bom, mas a gente vai falar aqui sobre o Romarinho, o Filipinho e o Rafael Thierry. Esses jogadores que estão no departamento médico da equipe do esporte. Bom, e tem também a questão que a gente colocou aqui na foto, que é o Igor Cariuzzi. Que está dependendo, obviamente, da autorização do STF para que ele assine o contrato e que o esporte possa anunciá-lo como reforço. Esse sim é reforço, tá? Está treinando no esporte e aguarda a liberação. Pode ser feito a qualquer momento, né? Essa segunda-feira, na terça, pode ser que o STJD já conceda, então, né? A liberdade para o jogador atuar. Quer dizer, a liberação do atleta para que ele possa atuar. Mas, por enquanto, o esporte fica no aguardo. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, a nossa Bet Nacional. Aponte a câmera do seu smartphone para esse QR Code. Entre, se cadastre com o código RNTV. Tem um link também na descrição do vídeo. que você pode entrar e profetizar à vontade. Depósitos a partir de R$1. E você se sente em casa, na melhor Bet do Brasil. Aliás, melhores odds, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, suporte 24 horas e mais. Ah, você vai se divertir no site. www.betnacional.com A Bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno. A Bet do Brasil. Aposta com responsabilidade. Bom, a gente não tem, oficialmente, uma definição por parte do esporte com relação a esses três jogadores que estão no DM. O Felipinho, o Romarinho e também o Rafael Thierry. Mais, 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 o Igor Moura, grande jornalista do Jornal do Comércio, da Rádio Jornal, postou aqui e alguém me marcou. E eu fui dar uma olhada, né? E, obviamente, né? Pela credibilidade do Igor Moura, a gente vai passar aqui o que ele postou. E, basicamente, é um cara que vive o dia a dia do clube, né? Então, tem essa informação. Aí tá, o Igor Moura postou o seguinte, tá? Enquanto o elenco trabalha com bola, Romarinho e Filipinho fazem trabalhos específicos. Filipinho teve lesão muscular grau 2, de recuperação mais demorada. Já Romarinho quase fraturou o tornozelo na toção grave. E, após esses trabalhos individuais, no caso, vão voltar a treinar normalmente. Aí, alguém perguntou aqui, ó, alguma previsão de retorno dos dois e Thierry? O Igor respondeu o seguinte, Thierry, só daqui a um mês, Filipinho e Romarinho, acredito que voltam no dia 27 contra a Ponte Preta ou dia 30 contra o Operário. Tá? Bom. Então, segundo o jornalista Igor Moura, que vive o dia a dia, né, do esporte, pra Rádio Jornal, esses jogadores vão retornar agora. Agora, que o esporte tem esse jogo contra a Chape, na terça-feira, aí depois o jogo contra a Ponte Preta na Arena, tá? Segundo o Igor, esses dois jogadores podem estar à disposição. E aí, ele também dá a hipótese do jogo contra o Operário no dia 30. Eu acredito, sim, que mais pro jogo contra o Operário, porque ainda tem essa questão da transição, às vezes o jogador não volta tão confiante, às vezes tem que fazer mais treinos com o time, às vezes não voltam tão bem, o treinador às vezes não coloca ele de frente, enfim. Eu acho que lá pro dia 30 ou a próxima rodada do esporte, né, que é justamente, deixa eu só mostrar aqui, depois do jogo contra a Ponte Preta e depois que o jogo contra o Operário, o esporte pega ninguém mais, ninguém menos do que o, adivinha, adivinha, o Santos, galera, no dia 2 de agosto na Vila Belmeiro, tá? 21 e 30, sexta-feira, Santos e Esporte Clube do Recife na Vila Belmeiro. O jogo, o jogo pro esporte, jogo do ano, jogo marcante, porque hoje o Santos lidera a competição com 29 pontos. A gente não sabe, né, nas próximas três rodadas, como estará o Santos e como estará o esporte, mas é um jogo de Série A na Série B. Então, acho eu que é bem provável que os dois fiquem à disposição pro jogo contra o Santos no dia 2 de agosto agora, tá? Tanto o Romarinho como o Felipinho. E o Rafael Thierry é um pouco mais demorado, sim, senhor. Já é um cara rodado, não é um menino, entendeu? Acho que demora um pouco mais. A contusão do Rafael, inclusive, se eu não me engano, é lombar, tá? Então, tem que ter uma preocupação mais específica com o jogador. Então, a tendência é que esses jogadores possam retornar agora. Aliás, o esporte precisa, porque o esporte quando tinha o Felipinho, lateral muito agudo, o esporte jogava muito pelo lado esquerdo, com o Felipinho e com o Luciano Juba, naquela época e tal. E aí, depois, o Felipinho acabou jogando com o Romarinho, também fazendo essa função aí de ala esquerda e de ponta. Depois, o esporte trocou, o próprio Christian Barletta jogou naquela área. E só pra lembrar vocês, que o Felipinho se contundiu naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o esporte jogou uma partidaço na Copa do Brasil, mas não conseguiu os dois a zero, acabou ficando um a zero só e o esporte não conseguiu passar, o Atlético Mineiro passou na Copa do Brasil. Desde aquele jogo que o Felipinho não atua, foi pro departamento médico, uma contusão de grau 2, e aí tem todo o período de recuperação, às vezes o cara tenta voltar, aí abre de novo a contusão, tem que ter um tratamento muito específico, às vezes a musculatura não tá bem, tem que fortalecer um pouco, tudo isso é um trabalho, só que tá demorando pra caramba, sinceramente, tá demorando muito o Felipinho. O Romarinho não, foi questão de tornozelo, ele quase quebra, quase fratura, mas teve uma luxação, e uma torção, e aí também tem esse aspecto. Então, são os três jogadores que hoje o torcedor fica perguntando o tempo todo. Então, o Igor Moura, que tá mais próximo lá do esporte, acabou esclarecendo. Parabéns ao Igor pelo trabalho. E aí, o Igor Cariuch, que é o cara que o esporte vai contratar pela lateral esquerda, mas, segundo informações, já era pra ele estar liberado. Já era pro STJD ter confirmado a liberação pra ele poder atuar, mas não saiu. E aí, os advogados do atleta estão junto ao STJD pra conseguir essa liberação. O esporte só vai contratar, ele só pode contratar o jogador quando ele for liberado. E aí, contrata, dá entrada na documentação na CBF, aí sai a publicação do BID, e ele vai estar à disposição, até porque ele tá treinando com o grupo essa informação que a gente tem. Então, são os jogadores que vão ficar à disposição do técnico Mariano Sosso, que está aí tentando algumas contratações com o departamento de futebol do esporte pra buscar, obviamente, uma melhora na qualidade do time nessa reta final da Série B. Até porque, meu amigo, veja essa Série B como está. Situação seguinte. Aliás, deixa eu até voltar aqui pra vocês, eu vou voltar até no ar aqui mesmo, a décima sexta rodada. A gente já teve Vila Nova 1, Santos 1, Novo Horizonte 1, Chape 0, Havaí 0, Ceará 1, Esporte Jogo Fedeado, Curitiba 0, Mirassol 1, América, ontem no sábado, América 0, Amazonas também 0, ontem o CRB venceu a equipe do Ituano por 1 a 0, e o Baissandu venceu a Ponte Preta por 1 a 0. Nesse domingo, às 4 da tarde, tem Guarani e Goiás, e às 18h30, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Brusque, né, galera? Mas o que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, aqui, a gente tem aqui, a disputa tão acirrada, por exemplo, o Santos lidera com 29 pontos, tá? O Vila Nova 28, o América 27, o Novo Horizonte 1 é o quarto colocado com 26. O Novo Horizonte 1 é o quarto, tá? Aí você vê aqui, ó, o time do Ceará. Ceará pro Novo Horizonte 1, exatamente 4 pontos de diferença do 11º para o 4º. Do 11º para o 4º, são 4 pontos. Do 12º para o 4º, são 5 pontos. Do 13º, são 6 pontos, cara. o 14º, ponto preto, também 6 pontos, 15º colocado, 6 pontos de diferença para o Novo Horizonte 1, que está no G4, meu amigo. Então, a zona de rebaixamento, por exemplo, aqui, a gente tem 9 pontos de diferença, quer dizer, para a zona de rebaixamento, Botafogo com 17, para 26 pontos aqui do Novo Horizonte 1. Então, é uma Série B muito, muito, muito equilibrada. Mas, vamos acompanhar os resultados e a gente traz tudo para vocês aqui no nosso canal. Like, gostei, joinha, dá moral, fique à vontade. Esse é o seu canal, aquele você manda, galera, você manda mesmo, tá? E no nosso Facebook também, oficial Roberto Nascimento. Valeu? Obrigado, grande abraço, fica na paz de Deus, dá like, dá joinha, dá gostei, se inscreve. Tchau! 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 Tchau!